Eu sou o Guilherme Carnicelli, autor do blog Guilherme Online. Estou aqui hoje, a pedido da Lopes, para tentar trazer para você um pouco da minha visão do que eu acredito que possa acontecer em 2015 no mercado imobiliário. Mas para a gente falar de 2015, é fundamental que a gente dê uma olhada no que aconteceu em 2014. 2014 foi um ano atípico. A gente teve uma Copa do Mundo e a gente teve eleição, que impactaram a maneira de se fazer negócio, não só no mercado imobiliário, mas no setor do varejo, na indústria, enfim. Eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande com Copa do Mundo, com projetos de infraestrutura, com injeção de capital, e isso acabou não acontecendo. O que deixou com um pouco de receio todo mundo que atua dentro desse mercado. Se a gente for falar também ainda do ano de 2014, para entender o que vai acontecer em 2015, a gente teve um ano em que o PIB por diversas vezes, eu não sei se você recorda, mas por diversas vezes, toda vez que se falava da projeção do PIB, ele era menor do que o número anterior. Isso, sem dúvida, cria um pessimismo para dentro do mercado, que vai gerando cada vez uma inércia, as pessoas vão cada vez diminuindo mais o seu ritmo de trabalho, vai gerando um processo negativo para a gente finalizar o ano. Então, o que a gente tem que olhar em 2015? 2015 vai ser um ano tão difícil quanto foi 2014, talvez mais difícil do que foi 2014. Se você olhar o histórico do mercado imobiliário nos últimos anos, o espelho do PIB é sempre assim. Quando a gente tem um ano com X de crescimento, o mercado imobiliário no ano seguinte tem X de crescimento. Se cresceu Y, tem Y de crescimento. Essa curva é muito fácil da gente notar e perceber. que o ano anterior, como o mercado se comportou, o PIB brasileiro se comporta no ano anterior, acaba gerando alguma previsibilidade de projeção para 2015. O que eu acho que a gente vai ter também em 2015 é um novo concorrente dentro do mercado imobiliário, que é o mercado financeiro. Com taxa selic mais alta, enfim, existe hoje para o investidor, para aquele comprador que era investidor, que no passado queria aproveitar o crescimento do valor dos imóveis, a velocidade com que os imóveis eram vendidos, o repasse, tudo aquilo que a gente conhece, esse investidor hoje já não vai estar olhando para o mercado imobiliário como ele olhou no passado. O mercado financeiro voltou a ser muito atrativo e no linguajar até dos economistas, a bolsa está barata demais. Você tem muitos papéis de muitas empresas que hoje não representam o valor real dessas empresas. Então, eu acho que o investidor vai estar muito ligado também no mercado financeiro e esse é um concorrente muito forte que a gente tem no mercado imobiliário. Do ponto de vista de lançamento, o que eu espero para 2015 é que as empresas continuem atuando com a mesma maturidade que atuaram em 2014. As empresas não estão fazendo mais aqueles lançamentos grandiosos, na loucura, imaginando uma grande velocidade de venda, nada disso. Eles estão muito conservadores, lançando aquilo que de fato o mercado pode absorver. E se você reparar, a absorção do mercado imobiliário daquilo que está sendo lançado tem sido muito similar em 2013, 2014, acredito que vai acontecer isso em 2015. Então, onde está a oportunidade, vamos entender, para o mercado imobiliário, para você corretor, para você imobiliária, onde está a oportunidade em 2015? Eu acho que o mercado residencial, aproveitando aquele ciclo de mudança que a gente conhece do Brasil de 7 a 10 anos, é um momento importante, é um mercado que pode ser interessante para a gente atuar. Se você pensar que quem comprou imóvel em 2004 e 2005 e teve toda aquela valorização, tudo aquilo que aconteceu nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, toda aquela supervalorização, hoje esse proprietário está sentado, está vivendo dentro de um bem que dá para ele um potencial de compra de um novo imóvel muito interessante. O corretor que souber trabalhar isso, mesmo porque as necessidades dessa família mudaram muito, vai poder realizar bons negócios. E dentro do setor corporativo, o que a gente observa é que existe muita vacância de imóvel comercial. Imóvel comercial, o que eu estou dizendo, são lojas, são lajes, enfim, a gente vê muito isso acontecendo nas grandes regiões, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, eu percebo isso muito. Então, o metro que antes na alocação custava R$ 200, hoje está custando R$ 95, R$ 80, isso dá para o corretor que trabalha com alguma inteligência, com esse tipo de cliente, a oportunidade de oferecer para o cliente um espaço melhor, num prédio mais moderno, num ponto de rua mais interessante, talvez por um preço de aluguel similar ou inferior ao que ele está pagando no imóvel hoje. Eu acho que essas são dois pontos, são duas vertentes de mercado que vale a pena o corretor em 2015 ficar muito atento para poder atuar. A gente vai viver um mercado com uma retração, existe uma retraçãozinha de mercado, isso vai acontecer no setor imobiliário, mas vai acontecer também em outros setores, não sou eu que falo isso, a gente lê, os grandes economistas, as projeções são essas. Então, aonde existe retração, existe, obviamente, mais competitividade. Você vai ter menos oportunidades e, por conta disso, você não pode perder nenhuma delas, você tem que estar muito ligado e atento a essas oportunidades que vão acontecer. E precisa fazer as coisas de um jeito diferente. Eu acho que 2015 vai ser o ano da tua inovação, a grande chance de você inovar e fazer as coisas de um jeito diferente para obter novos resultados. Desejo para você um 2015 de muito sucesso e de muita saúde. Você vai precisar porque vai ser um ano de muito trabalho. Um grande abraço e a gente se vê por aí.